Olá meus amigos e minhas amigas, chegou a hora da gente comentar sobre essa tela. Aqui, vocês vão ver que aqui tem uma, ficou uma flecha entre a viga e o isopor que eu estou colocando. Aí eu coloquei a tela, aqui já tem ferro dentro da viga, do meio da viga, até 60 centímetros para baixo, 50 mais ou menos. Então está travado. Mas para evitar dar aquela trinca facial aqui. Aqui, tem ferro aqui, tem ferro lá, dois ferros aqui, tem ferro aqui, olha só, mais ferro aqui, dentro da viga sai essa tela aqui, mas eu precisaria pôr essa telinha aqui de galinheiro para evitar fissuras. Então aqui é só eu chapiscar aqui. Aqui eu estou chapiscando forte, estou cobrindo toda essa tela, então o chapisco vai grudar essa tela aqui na parede. E aqui gente, eu joguei massa dentro da flechinha, eu preenchi toda a flecha, mas para prevenir gente, eu coloquei uma telinha aqui de galinheiro. Então essa telinha de galinheiro, vocês vão ver aqui, vou mostrar para vocês aqui de pertinho aqui, olha só, um vídeo muito rápido porque o celular está descarregando a bateria. Olha só, essa telinha aqui eu colei na viga, aqui eu vou chapiscar, então o chapisco vai grudar nesse concreto e ele vai dar uma aderência bem legal depois que eu vou vir com o reboco. Então gente, aqui agora eu vou chapiscar, certo? Chapiscar bem forte aqui, aí depois é que eu vou vir com o reboco, tá bom? Então eu fiz todinho de fora fora, aqui eu já chapisquei, ó, aqui eu já chapisquei a tela aqui, ó, um chapisco bem forte aqui, 3 por 1, 2,5 por 1, gente, aqui. 3,5 por 1, aqui eu estou pondo duas medidas de areia, duas medidas e meia de areia e uma medida de descimento para ficar bem forte. Então aqui tem tela todinha, aqui ó, aqui essa brechinha, aqui eu encho com massa primeiro, que nem eu fiz aqui, ó, fiz aqui com massa, aqui para depois chapiscar, tá bom? Aqui está um pouco mole, mas vai endurecendo e eu vou chapando mais, depois vou chapar pelo outro lado, então vai preencher tudo, também tem do outro lado, viu? Então essa telinha aqui é para isso, para evitar fissuras. Já não deixando o seu like aí, gente, se inscrevendo, que ainda não é inscrito, para a gente vai dar uma força para o canal aí, dá essa força aí para o Cearense aí, para o canal crescer, crescer muito aí, esquecendo de vocês. Beleza aí, então um forte abraço, não se esquece. E se inscreva no canal, deixar o seu like, tá bom? Um forte abraço, fui, ativa o sininho para todos os vídeos que caem direto ali para o outro para você. Então aqui, agora é só rebocar, minha gente. Um forte abraço, fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!